Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de uma das grandes dúvidas da atualidade. Não, não vamos discutir sobre quem é que é mais pequeno entre o tempo de governação de Santana Lopes ou à altura de Marques Mendes. Vamos sim discutir e vamos também analisar aquilo que é a possível aprovação ou não do Orçamento de Estado que nos poderá levar a eleições antecipadas. O documento, apesar de ainda não ter sido votado, tudo indica que será chumbado, tendo em conta que apesar do PS votar a favor e ter a abstenção do PAN e das deputadas não inscritas, Bloco de Esquerda e Partido Comunista vão, ao que tudo indica, votar contra. É claro que muita coisa ainda pode mudar a nível do sentido de voto, mas após um Conselho de Ministros marcado de emergência para o dia de ontem, as alterações parecem não acontecer. Portanto, se tudo se mantiver assim, efetivamente vamos ter novas eleições. E caso o país vá a eleições, temos dois prismas que podemos analisar. O primeiro, partidário, em quem é que são os grandes vencedores ou derrotados de umas possíveis eleições antecipadas. Do lado da esquerda, eu creio que continuará com maioria parlamentar, mas haverá uma redução substancial do número de deputados dessa maioria parlamentar. E os grandes beneficiados será a nova direita, chega a iniciativa liberal principalmente, e talvez residualmente o PSD, também dependente do seu líder. Mas bem, enfim, entre Rui Rio ou Paulo Rangel ou Paulo Rangel e Rui Rio, é um bocado como trocar um vegetariano por um vegan. Eles são diferentes, mas não assim tanto. Já o segundo prisma da análise prende-se com o do interesse nacional, a meu ver muito mais importante com o prisma de interesse partidário, porque, ao contrário do interesse partidário, o interesse nacional tende a não gerar tantos taxeiros. E, em segundo lugar, neste momento, encontramos-nos numa fase fulcral e modular para a sociedade portuguesa, em termos políticos, económicos e sociais, nomeadamente quando referimos à aplicabilidade dos fundos estruturais da União Europeia, que, se não forem feitos como deve ser, vamos sofrer consequências que são irrevogáveis. A verdade é essa. Porque um governo, seja ele qual for, não pode andar a governar lei a lei e também não pode andar a governar como a oposição quer. Porque um governo é um governo, uma oposição é uma oposição. E, tal como eu já disse anteriormente, mesmo que o país vá a eleições, é totalmente execuível uma maioria parlamentar de esquerda em que o Bloco de Esquerda e o PCP não apoiem o orçamento de Estado que o PS posteriormente pode fazer. Portanto, já me passou pela cabeça que o próximo governo de Portugal possa ser uma coligação a um acordo governamental de bloco central entre o Partido Socialista e o PSD. E não é assim tão difícil de acontecer. basta começarem com a narrativa de um governo de salvação nacional como já foi feito no passado, com a narrativa do Covid, do crescimento económico diminuto e afins, e um bloco central é formado entre PS e PSD. É claro que isto vem tudo em pensamentos de disposição. Deixem a vossa opinião nos comentários em baixo. É sempre importante. Metam um like, subscrevam e partilhem. E, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.